Quê, bebê? Eu quando era pequenininho, nessa outra fazenda, também não sabia nada, eu perguntava pra mãe, mãe, o que que eu sou, mãe? É, você é gente, o que que é gente? Gente é você, o pai, as suas irmãs, ah... Aí eu falei, mãe, essa tripinha que sai água, como é que chama, mãe? Quente ainda, né? Água quente ainda, né? Ela falou, p***, ah, pra mim foi, já saí desafiando minhas quatro irmãs, falou, vocês não tem p***, eu tenho, vocês não tem, já apanhei das quatro, já queriam cortar ele.